A dieta flexível não é uma dieta, tipo, uma dieta, ela é um estilo de você se alimentar, né? E pode ser até um flexível, que é tipo assim... Até o zero carbo. Você vai comer só proteína e gordura, você pode se flexibilizar nesses... Sim. É como a gente colocar uma barra de proteína. Barra de proteína... Sim. É uma, vamos dizer, é meio flexível, né? Porque tem proteína, mas tem carboidrato, tem gordura. É tipo como se fosse um docinho, dá aquela enganada, né? E não necessariamente, tipo, ah, dieta flexível, eu vou comer com porcaria. Não, um exemplo, vai. Você é um cara que come batata doce, aí você quer se flexibilizar, aí você troca por mandioca. Você fez uma troca, você se flexibilizou, mas com alimentos saudáveis. E por isso que na consultoria aqui eu coloco três opções, porque é chato, às vezes você fala no nutricionista, ele passa só um negócio pra você... Acaba sendo uma dieta flexível. Uma dieta flexível. Você tem três opções. Tipo, eu posso comer arroz, mas eu posso comer macarrão, mas eu posso comer batata doce ou mandioca. Exatamente. É flexível. Ah, eu vou poder comer ovo, só posso comer ovo? Não, pode comer ovo, só pode comer frango, só pode comer peixe. Exatamente. Beleza, é uma dieta flexível, só que mais limpa. Só que nisso dá pra você fazer também. Eu vou comer arroz, só que eu vou comer um pão francês com manteiga. Vai mudar as quantidades. Às vezes você vai poder comer 100 gramas de arroz e aqui você vai comer 30 gramas disso. Você muda bem a quantidade, mas dá. Por isso que às vezes eu não gosto de colocar tanta, vamos dizer, porcaria. Vamos por aí, vou comer cinco bombons. Só que eu comendo esses cinco bombons, eu tenho que tirar muito depois das outras. Aí às vezes eu prefiro comer um pouco mais de arroz e feijão ou um pouco mais de batata do que comer cinco bombons. Sim. Mas se você colocar um ou dois, vamos por, tem gente que gosta... Tem de vez em quando também, não precisa ser todo dia. É que tem gente que gosta de toda vez que almoça, ter um doce depois. Tipo, comer um bombom, só um de valsa, sem problema. Se eu comendo um, não tem problema nenhum. Você vai ter que tirar, mas vai ser bem pouco. O problema é você comer a caixa de bombom. Aí você vai ter que tirar... É a compulsão que faz a diferença. Às vezes, por exemplo, você tem uma caixa de bombom. Você tem o controle de comer aquele bombom todo dia? É, tem gente que... Ou você vai comer a caixa inteira? Exatamente. Tem gente que não consegue, né? Às vezes tem gente que é pior... Às vezes a gente pensa assim, não, o cara que às vezes está começando uma dieta, a dieta flexível vai se encaixar perfeitamente para esse cara. Mas às vezes não, porque a dieta flexível a gente vai falar, ó, come, mas come moderado. Aí o cara vai falar assim, não, mas se for para comer moderado, eu não como. E tem gente que fala assim, ó, se for para comer esse pedacinho de pizza, eu nem como. Eu quero comer cinco pedaços, né? Aí fica difícil também, né? Você tem que analisar isso. A dieta flexível já é uma dieta mais fácil, um pouco mais prática, mas aí também não é uma diversão, né? Tipo, você fala assim, ah, eu quero... E assim, ó, no começo, para não ficar muito difícil, você vai fazer por conta. Aquilo lá que eu falei das nutricionistas que fazem, às vezes faz até um sentido no começo. Tipo assim, para ficar mais fácil para você, só calcula o tanto de caloria que você gasta aí, mais o basal, e coloca no aplicativo ali só as calorias, vai contando as calorias. Porque você vai comer proteína, não vai ter jeito. Mesmo numa pizza, vai ter um pouquinho de proteína. Vai ser ruim para esteticamente, mas pelo menos você vai perder peso, né? Você vai perder. Vai mudar na balança. Então, às vezes fica legal você fazer isso no começo. Cálculo o basal, calcula o quanto que você gasta, e vai colocando as calorias. Diminui as calorias. Eu vou comer mil e quinhentas calorias. Pronto, vai calculando ali e tal. Depois você vai começando a pegar o jeito e, ó, vou colocar mais proteína. Não é difícil fazer essa conta, é simples também, né? Sim, simples. Você vai mudando, mas já é um começo para você começar a perder.